O Saber Direito desta semana é sobre tributação no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e direito tributário. Apresenta fundamentos da tributação, direito tributário brasileiro, tributação e desenvolvimento econômico, tributação e justiça fiscal, tributação e meio ambiente. O professor é o advogado Rodrigo Capone, professor de Direito Tributário, agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Hoje estamos na nossa quarta aula, onde vamos tratar sobre tributação e justiça fiscal. Eu sou Rodrigo Capone, professor de Direito Tributário. Nesta semana, estamos estudando acerca da tributação como um instrumento que habilita o Estado a intervir em situações econômicas, sociais e até mesmo ambientais. Estudamos na nossa primeira aula temas de extrema importância relacionados à fundamentação, aos fundamentos da tributação. Estudamos ali o papel do Estado, o papel da tributação. Vimos que houve uma transição entre um Estado fiscal mínimo para um Estado do bem-estar social. E com essa transição, houve um aumento da máquina pública, necessitando de receitas para que pudesse, assim, custear com as suas operações. Falamos sobre a classificação dos tributos, classificação essa oferecida pela doutrina, classificando-os em vinculados, não vinculados, fiscais, extrafiscais, seletivos, não seletivos. E analisamos as bases sobre as quais incidem a tributação, renda, consumo e patrimônio. Na nossa segunda aula, falamos sobre o direito tributário brasileiro, analisando a partir de que momento o direito tributário brasileiro foi reconhecido como um ramo autônomo do direito, possuindo princípios e normas próprias. Vimos que a Emenda Constitucional nº 18, de 1965, foi um marco, introduzindo no ordenamento jurídico brasileiro o sistema tributário constitucional. Tratamos sobre o Código Tributário Nacional, a sua importância para o direito tributário pátrio. Vimos o ciclo de vida do tributo, desde o seu nascimento até a sua extinção. Na nossa terceira aula, falamos um pouco sobre a ordem econômica e sobre como a tributação pode intervir, pode servir de instrumento para estimular ou desestimular condutas econômicas. Condutas essas praticadas ora pelos particulares que atuam no mercado, ora pelo Estado, quando realizando intervenções diretas, atuando não só como fiscalizador, como fomentador, mas como agente econômico. E na aula de hoje vamos tratar acerca de um tema de extrema relevância. Vamos tratar acerca de uma busca por justiça fiscal. Vamos analisar as desigualdades sociais, vamos analisar como as desigualdades impactam a democracia e como o nosso sistema tributário está organizado nos tempos atuais. Para que a partir daí possamos analisar se o nosso sistema tributário responde às reais necessidades da sua população ou se o sistema tributário não consegue responder às realidades. Bom, um tema que é de extrema relevância é o tema das desigualdades. Nos últimos anos, tem voltado às discussões a questão da concentração de renda, da má distribuição da renda e da impossibilidade de se realizar uma efetiva redistribuição dessa renda. Thomas Piketty, economista francês e autor do livro Capital no Século XXI, trouxe na sua obra diversos dados e diversas questões que acabaram por removimentar essa discussão acerca da desigualdade. Pois, analisando uma série histórica, Thomas Piketty conseguiu demonstrar que os níveis de desigualdade, os níveis de concentração de renda, estão retomando a níveis históricos e até mesmo os ultrapassando. O que não é nada bom, já que uma sociedade onde a renda está má distribuída não é uma sociedade que consegue cumprir com seus objetivos, não é uma sociedade que consegue prosperar de forma compartilhada, ou seja, todos juntos caminharão rumo à prosperidade. Uma sociedade onde a desigualdade é a sua marca não consegue legitimar as suas instituições, pois a democracia acaba por ser afetada. Coloco aqui alguns dados trazidos não só por Piketty, mas também por outras organizações civis, organizações da sociedade civil que se preocupam com o tema, pois é algo que impacta não só questões tributárias, mas questões humanitárias. Acaba por impedir a fruição de direitos individuais, de direitos sociais, impossibilitando, assim, a proteção da dignidade da pessoa humana. Temos informações de que aproximadamente 50% da riqueza mundial é de propriedade de 1% da população mundial. Então, se pensarmos como uma pirâmide, podemos destacar o 1% que está no seu ápice e imaginar que esse 1% possui aproximadamente metade de toda a riqueza do mundo. Da mesma forma, podemos destacar a parte inferior dessa pirâmide. Peguemos, então, 50% dessa pirâmide. Vamos observar que, dentre esse grupo de 1%, destacamos 85 indivíduos. E esses 85 indivíduos possuem mais riquezas do que esses 50% que ocupam a base inferior da pirâmide da nossa sociedade. São dados alarmantes, são dados que, sim, merecem atenção, são dados que merecem atenção não só de outros ramos, mas como do próprio direito tributário, que se mostra, sim, um instrumento apto a reduzir essas desigualdades, a redistribuir riquezas e a, com isso, possibilitar que se assegure o direito da pessoa humana, que se assegure a dignidade da pessoa humana. Temos outros dados. Vamos observar que, no Brasil, não é muito diferente. Esses dados costumam se referir de uma forma geral, de uma forma que abarca o globo como um todo. Mas, no Brasil, analisando dados de 2013, podemos constatar que 20% da população, os 20% mais ricos da população, possuem mais dinheiro do que todo o resto, todos os 80% que ficam para trás. E, com isso, verificamos que não é possível prosperar. Com isso, verificamos que o Estado acaba sofrendo diversos impactos, não só da ordem social, mas impactos econômicos, impactos que acabam por atingir toda a sociedade. Já vimos, no passado, que o liberalismo, que os Estados que não exerciam controles mais rígidos, acabaram por perder força, necessitando voltar à atividade, pois o mercado se mostrou inapto a reduzir as desigualdades, se mostrou incapaz de se autorregular. E a desigualdade é um efeito disso. Se o Estado não se preocupa com isso, temos o seu aumento. E o seu aumento acaba por prejudicar esse mesmo Estado que deixa de se preocupar, que deixa de tomar as medidas que se mostram necessárias para que essa situação seja equalizada. Não só Thomas Piketty, mas cito aqui Joseph Stiglitz, ganhador do Prêmio Nobel da Economia, no seu livro Preço da Desigualdade, onde faz um link entre a crescente desigualdade e a sustentação do regime democrático. Recordem, o Brasil, por meio da sua Constituição de 1988, se declara um país democrático. Emana, declara que o poder emana do povo, ou seja, é o povo que deve ser ouvido, é para o povo que deve ser governado. Dessa forma, entendemos que, se há uma crescente desigualdade, você acaba por perder essa legitimidade. Essa legitimidade que, no primeiro momento, é do povo, que a transfere momentaneamente para aqueles que esse mesmo povo elege por meio do direito ao sufrágio. E, diante dessa situação, constatamos que temos uma instabilidade democrática, uma falta de efetivação, uma falta de legitimação desse regime que é tão protegido pela nossa Constituição. Outro link de extrema importância que é feito por Joseph Stiglitz é acerca da desigualdade, da democracia e do poder econômico. Com os dados que foram aqui apresentados, não fica difícil constatar que a riqueza mundial está concentrada na mão de muitos poucos. E sabe-se que o poder econômico, apesar de vivermos num Estado de direito, num Estado onde as relações são pautadas pela norma posta, sabemos que, mesmo diante de uma situação como essa, o poder econômico exerce, sim, influências. Coloco um exemplo trazido, coloco aqui um exemplo de questões onde o poder econômico exerce influências políticas. Não no Brasil, mas analisando a situação americana, por exemplo, onde o lobby é regulamentado, é possível concluir que, com o maior o gasto de determinados setores econômicos com o lobby, maior serão os retornos que esse setor receberá. Portanto, não é ilícito, não é ilegal ter um representante de determinado setor conversando constantemente com políticos, para que eles moldem o sistema político, para que eles moldem o sistema jurídico, de forma a atender os seus interesses. E, com isso, observamos que uma alteração no status quo se torna muito difícil, já que é um ciclo aonde o poder é influenciado pelo poder econômico, o poder cria normas, molda o sistema para atender a interesses dos que possuem poder econômico, e, com isso, a população que se encontra nos outros quadrantes da pirâmide social acaba por ver os seus direitos se dissolvendo, acaba por ver os seus direitos impossibilitados de serem assegurados, por conta, num primeiro momento, da desigualdade social que os separa, e, num segundo momento, pela desigualdade de influência que uns possuem e os demais não. portanto, as decisões podem, sim, ser moldadas de acordo com o capital. E é isso que a história nos mostra. E esses dados, eles são alarmantes, eles devem suscitar uma preocupação. Mas, com isso, muitos acabam se perguntando, o que isso tem a ver com o direito? Por que o direito deveria se preocupar com algo que não é o objeto direto do seu estudo? Ora, vejamos, nas últimas aulas tratamos sobre as gerações dos direitos. Vimos que a doutrina clássica traz três gerações. Existem outras gerações, mas nem todos as reconhecem. Nos apegamos aqui às classificações clássicas. Pegamos a primeira geração, que representam as liberdades individuais, ou as liberdades negativas, onde o Estado não pode intervir. Vimos que, numa segunda geração, temos direitos sociais, liberdades positivas, que exigem um atuar por parte do Estado. Numa terceira geração, temos direitos que atendem aos interesses de toda a coletividade. São os chamados direitos difusos. Para que o Estado consiga assegurar tanto os direitos de primeira, de segunda ou de terceira geração, ele precisará de receitas. E essas receitas, elas devem ser obtidas de todos. Os princípios esculpidos na Constituição impõem ao Estado a obrigação de tratar todos de forma isonômica. Mas, ao mesmo tempo, analisando a máxima aristotélica, temos a ideia de que a igualdade não pode ser só analisada sobre um aspecto formal, sobre uma ideia horizontalizada. Todos são iguais e ponto. Temos que levar em consideração que existem pessoas que se encontram em situação de desigualdade. E, como Celso Antônio Bandeira de Mello coloca, existindo um nexo de plausibilidade, é possível, sim, dar um tratamento diferenciado àqueles que se encontram em situação de desigualdade. Porém, deve-se observar sempre o que diz a Constituição e o que diz todo o nosso ordenamento jurídico. E, diante dessas necessidades estatais, todos devem ser chamados a contribuir com as despesas públicas. Porém, a partir do momento que conseguimos visualizar, no caso concreto, com base nos dados que nos são informados, conseguimos, com isso, observar que um quadrante ou dois quadrantes da pirâmide social, os 10%, os 20% mais ricos, eles possuem, concentrados em suas mãos, grande parte da riqueza nacional. Isso torna muito difícil de que a política, de que o direito seja pensado de forma a incluí-los também quando for ser pensada a tributação. Mais para frente, iremos analisar o que chamamos de matriz tributária brasileira. Vamos verificar quais foram as escolhas feitas quando da elaboração da Constituição, quando da elaboração do Código Tributário Nacional. Levou-se em consideração todos os interesses da sociedade ou levou-se em consideração os interesses de pequenos grupos ou de alguns grupos e não da coletividade. Nesse momento, eu gostaria de chamar aqui a nossa primeira pergunta da aula de hoje. Eu gostaria de saber o que é justiça fiscal. Clayson, ótima pergunta. Clayson nos perguntou o que é justiça fiscal. Então, falamos muito em justiça, sabemos que a ideia de justiça é algo subjetivo, é algo que, a determinar, a depender do momento no qual nos encontramos na história, a ideia de justiça será diferenciada. Ela é influenciada pela cultura, ela é influenciada pelos costumes, ela é influenciada pela sociedade e pelo momento no qual ela se insere. Mas o direito, ele tem que dar respostas. E, por isso, ele traz alguns princípios que nos auxiliarão a chegar a pelo menos próximo do que seria a justiça no caso concreto. Temos a proporcionalidade, a razoabilidade. Já no direito tributário, temos o princípio da capacidade contributiva, que é uma decorrência do princípio da isonomia. Eu vou analisar, no caso concreto, se a pessoa tem capacidade de entregar parcela do seu patrimônio ao Estado para que o Estado faça jus às suas despesas. E a justiça fiscal, ela vem para nos mostrar o caminho que deve ser perseguido. Como a tributação deve ser pensada? Qual é o destino que essa tributação deve? Alcançar. E esse destino é a justiça fiscal, pautada por diversos princípios. Solidariedade, a construção de um Estado livre e justo, a redução da pobreza, das desigualdades regionais, a observância da capacidade contributiva. A gente observa que a Constituição, no seu artigo 145, parágrafo 1º, ela coloca como se fosse algo facultativo a analisar a capacidade contributiva. Porém, entende-se que o legislador, ele tem que sempre pensar, tendo em mente, tendo como norte a capacidade de contribuir daqueles que serão afetados pela norma que está sendo editada. Então, esse conjunto de princípios pautam a direção que deve ser buscada pelo Estado quando for exercer o seu poder de tributar. E com a justiça fiscal, é exatamente isso que busca. Uma justiça mais igualitária, uma tributação mais igualitária. Uma tributação que seja justa, que retire do patrimônio daqueles que mais possuem uma parcela proporcionalmente maior e retire do patrimônio daqueles que menos possuem uma parcela proporcionalmente menor. E quando da análise da matriz tributária brasileira, vamos observar que, infelizmente, não é essa ideia que foi buscada e não é essa ideia que está sendo buscada pelo nosso sistema tributário nacional. Falando sobre desigualdade, falando sobre o seu impacto na democracia, conseguimos visualizar, no caso, a importância do estudo dessa questão. Não é possível deixarmos para além do direito, uma vez que o direito possui instrumentos hábeis a interferir nesse ciclo, que, se não sofrer uma interferência externa, não se alterará. É interessante observar que muitos economistas colocam que, futuramente, alguns países se encontrarão numa situação que o Brasil já vivencia. Então, eles alertam que, vejam bem, caso não corrijamos essas incoerências do mercado, essas incoerências sociais, alcançaremos níveis de desigualdade elevadíssimos. Porém, esses níveis que são alertados a esses países são os níveis nos quais já nos situamos. Portanto, temos aí uma urgência, temos aí que tratar dessa temática de forma aprofundada e interdisciplinar. pois, não só o direito trará ferramentas, porém, políticas públicas e muitas outras ações nas quais o Estado terá que tomar a liderança para levar a nossa população, levar a nossa nação a um desenvolvimento compartilhado. Pois é isso que buscamos. A justiça social, o desenvolvimento social, um desenvolvimento que seja aproveitado por toda a nossa população e não só por uma pequena parcela. No Brasil, um problema de extrema gravidade é não só a concentração, mas a desigualdade que existe entre uns e a grande maioria da população. A partir do momento que a renda auferida por uns é muito superior do que a da grande massa da população, temos uma desigualdade, uma desigualdade que vai só se perpetuando. A partir do momento que eu tenho um salário mínimo e a média e parte da população ganha 10, 20, 30 vezes esse salário mínimo, observamos que se torna mais difícil, se torna mais dificultosa a possibilidade de alterar esse estado atual das coisas. E com isso, o direito tributário possui um papel de extrema relevância. Porém, faça um alerta, o direito tributário serve como um instrumento para que o Estado alcance os seus fins, entretanto, o Estado deve fazer as escolhas corretas. O direito tributário só servirá como um instrumento eficiente se as escolhas que o permeiam sejam as mais adequadas, sejam compatíveis com os objetivos insculpidos na Constituição da República. Quando falamos de matriz tributária brasileira, estamos tratando, na verdade, do sistema tributário nacional. só que quando falamos de sistema tributário nacional, assim como está insculpido na Constituição, aquele conjunto de todas as normas que versam sobre o direito tributário, acabamos nos apegando a uma ideia mais positiva, a uma ideia positivista, aonde o que importa para nós é a norma, é o que está escrito. Mas, na verdade, a nossa preocupação não deve se limitar a isso. Temos que deixar para trás discussões meramente positivistas, discussões que discutem apenas se o fato gerador é fato gerador ou se é hipótese de incidência ou se é fato imponível. Precisamos aproximar o direito tributário da sociedade, da economia e de outras áreas do saber de forma a torná-lo um instrumento que realmente produz efeitos e que traga à nossa nação uma prosperidade, que possibilite que cresçamos, que tenhamos um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento social e um desenvolvimento econômico. Portanto, quando utilizo a expressão matriz tributária brasileira, estou adotando a nomenclatura sugerida pelo professor Valsir Gassen, que, nos seus estudos, propõe essa nova construção semântica. Pois, além de abarcar o que diz o Sistema Tributário Nacional, além de abarcar aquelas normas que estão positivadas, Valsir Gassen também sugere que tenhamos que nos atentar aos fatos sociais, aos fatos econômicos, ou seja, é uma aproximação do direito da realidade. Nos afastamos, então, daquele positivismo e nos aproximamos do que a realidade pede. Pois, se o direito não é apto a responder às necessidades sociais, para o que ele serviria? Pois bem, adotando essa nomenclatura matriz tributária brasileira, é importante que analisemos como ela foi estruturada e como hoje ela produz os seus efeitos. Analisando a matriz tributária brasileira, e aqui eu peço que se recordem da nossa primeira aula, onde, no final, fizemos uma classificação acerca dos tributos. E dentro dessa classificação, classificamos os tributos quanto à base sobre a qual eles incidem. Fizemos a divisão das bases clássicas, renda, patrimônio e consumo. Falamos também sobre tributos diretos e indiretos. Tributos diretos são aqueles que são suportados por quem pratica o fato. Tributos indiretos possibilitam que a sua carga seja transferida a uma terceira pessoa. E na prática, vamos observar que os tributos indiretos incidem sobre o consumo, sobre a produção, sobre a circulação. E qual a importância de analisar a matriz tributária sob a perspectiva das suas três bases? Vamos analisá-la para que possamos compreender que a sua atual estrutura não vem atendendo com o primado da justiça social, com o primado da justiça fiscal. Atualmente, a nossa carga tributária incide, na sua grande parte, sobre o consumo. E como acabei de informar, acabei de afirmar, quando o tributo incide sobre o consumo, eu tenho uma tributação indireta. E quando eu tenho uma tributação indireta, se torna muito mais difícil, e algumas vezes impossível, mensurar a capacidade contributiva de quem adquire aquele bem, de quem adquire aquela mercadoria, de quem contrata aquele serviço. e por que isso? Isso ocorre, pois, eu não consigo saber quem, ao final da cadeia produtiva, irá adquirir o bem. Eu não sei se a pessoa ofere um salário mínimo, dois ou cem. Posto isso, não se torna viável aplicar o primado da capacidade contributiva quando trata de tributos indiretos. Mas, mesmo assim, o legislador, quando fez as suas escolhas, optou por tributar de forma mais, de uma forma mais majorada, o consumo. Se calcularmos o percentual do consumo na arrecadação tributária, chegamos a valores aproximados de 50%, ou seja, 50% do que é arrecadado no nosso país, arrecadando-se tributos, incide sobre a base do consumo. sobre o consumo, sobre a circulação de mercadorias. Se incluirmos nessa análise outros tributos, como os tributos que incidem sobre a folha de pagamento, que são tributos que sim, podem ser embutidos no preço final e serem repassados ao consumidor final, vamos chegar a uma carga tributária que se aproxima de 70%, ou seja, a carga tributária que incide sobre o consumo, sobre a industrialização, sobre a produção, é uma carga de aproximado 70%, ou seja, arrecado 100%, quase 70% se tratam, então, de tributos sobre o consumo. E qual é o grande problema disso? Nos outros, 30%, eu não tenho ali tributação da renda, não tenho a tributação do patrimônio e os outros tributos que a Constituição autoriza que os entes instituam, tenho sim. E nesses outros tributos, é mais fácil eu conseguir identificar a capacidade contributiva, pois se tratam de tributos diretos, quem pratica é quem paga, e com isso fica mais fácil de eu analisar as características subjetivas daquela relação. A pessoa possui direito a deduzir algo? Agora, quando eu falo de tributos de natureza indireta, eu não consigo fazer essa análise e acabo afastando um dos principais princípios do direito tributário, que é a capacidade contributiva. queria dar um exemplo para demonstrar a importância da capacidade contributiva e não só para nós que estudamos o direito tributário, mas para a própria Constituição. Abrindo a Constituição no seu artigo 150, inciso VI, onde a Constituição trata das imunidades genéricas, vamos observar que na sua linha A existe a previsão da imunidade recíproca. E essa imunidade recíproca veda a instituição de impostos de um ente federativo sobre a renda, receita e patrimônio dos demais, ou seja, nenhum ente federativo poderá cobrar impostos uns dos outros. E quais são os dois fundamentos que fizeram com que fosse colocada essa imunidade no texto constitucional? Primeiro, a preservação do pacto federativo. Se um ente tributa o outro, o poder de tributar envolve o poder de destruir, já dizia o juiz da Suprema Corte Americana, Marshall. Portanto, eu tenho que colocar limites para evitar que um ente destrua a autonomia dos demais. Outro fundamento que justifica a inclusão da imunidade recíproca no texto constitucional, a ausência de capacidade contributiva. Ora, podemos nos perguntar, não concordo, o ente federativo ele arrecada, ele tem muito dinheiro, ele tem muitas receitas, como ele não é tributado com base na ausência de capacidade contributiva? E aí, eu respondo, recordem, eu já chamei atenção para esse ponto, não podemos confundir capacidade econômica com capacidade contributiva. A capacidade econômica tem que ser vista como um gênero, do qual a capacidade contributiva é uma espécie, pois, existe capacidade econômica, mas, todo o dinheiro que os entes federativos arrecadam já estão destinados à persecução das suas finalidades constitucionalmente estabelecidas. Portanto, eles não possuem capacidade contributiva, mesmo possuindo capacidade econômica. Ora, dado esse exemplo, fica evidente a importância dada pelo legislador constituinte à ideia da capacidade contributiva, mas, essa ideia da capacidade contributiva, ela não parece ser refletida no nosso sistema tributário, na nossa matriz tributária brasileira atual. E por que digo isso? Pois os dados nos mostram a regressividade da nossa matriz tributária, já que, grande parte, mais de 50% dos tributos arrecadados incidem sobre o consumo. E o que você quer dizer com regressividade? Temos que falar aqui para compreender a regressividade acerca das técnicas de tributação. A tributação possui instrumentos que a possibilitam ser mais eficiente, ser mais invasiva, menos invasiva, extrafiscal, fiscal. Então, são vários os instrumentos colocados à disposição do direito para que ele possa, assim, cumprir com o seu objetivo, que é trazer recursos para os cofres públicos. Mas esse é o único objetivo do direito tributário? Não. Vimos que, na classificação dos tributos, eu tenho os extrafiscais. O direito tributário serve como um instrumento de intervenção no domínio econômico e no domínio social por parte do Estado. E, quando trato dessas peculiaridades do direito tributário, tenho que observar que existem técnicas de tributação. Quais seriam essas técnicas? A progressividade, a regressividade e a proporcionalidade. Antes de explicá-las, gostaria de passar para a nossa segunda pergunta da aula de hoje. como a tributação pode assegurar uma legitimação da democracia? Cíntia, ótima pergunta. É uma pergunta que, como eu gosto de dizer, ela é interdisciplinar. Ela não se limita apenas ao direito. A resposta não se encontra aqui. A resposta também não se encontra apenas no campo da teoria do Estado, das ciências políticas. É uma resposta que exige um raciocínio, exige um pensar o direito, a ciência política, a teoria do Estado e diversos outros instrumentos que possam nos auxiliar a obter essa resposta. Como o direito tributário pode assegurar uma legitimação democrática? Ora, fizemos o link desigualdade, democracia. Estamos prestes a fazer um link dessas duas questões com a questão da tributação. Mas, brevemente, já adianto informando que a tributação se dotada dos instrumentos corretos, se as escolhas que são feitas quanto à forma de se tributar forem tomadas pensando na justiça fiscal, na justiça social, na construção de uma sociedade solidária, na erradicação das pobrezas e das desigualdades, conseguiremos, assim, por meio da tributação, reduzir as desigualdades. Reduzindo as desigualdades, teremos uma maior distribuição das riquezas, possibilitando que o maior número de pessoas tenham oportunidades que antes eles não teriam. Poderão, então, ascender socialmente. E essa que é a grande ideia. A ideia é que, com a redistribuição, tira-se um pouco de quem tem uma maior capacidade contributiva e investe-se essa quantia em serviços que propiciam o crescimento da população, um crescimento intelectual, lhes assegure saúde, lhes assegure lazer, moradia e os direitos sociais que a Constituição traz. Com base nessa redistribuição, é possível que todos cresçam juntos. E é por isso que precisamos da intervenção estatal. é por isso que o estado do bem-estar social precisou entrar em cena, pois o livre-mercado não conseguiu enxergar essa necessidade e, se a enxergou, não quis dela tratar. Continuando a tratar sobre as técnicas de tributação. Progressividade, proporcionalidade, regressividade. O que seriam essas técnicas? Elas são técnicas utilizadas quando da cobrança dos tributos. Para que eu cobre um tributo, eu tenho que ter uma base de cálculo e eu preciso de uma alíquota. E, quando realizada uma operação aritmética, vou ter, ao final, o valor do tributo a ser pago. Porém, essa alíquota, ela pode variar. Essa alíquota, ela pode ser progressiva, ela pode ser regressiva, ela pode ser proporcional. O que seria uma alíquota proporcional? seria uma alíquota que não muda, independe da base de cálculo. Então, se a minha base de cálculo é R$ 1.000, e a minha alíquota é de 10%, se a base de cálculo for alterada para R$ 10.000, continua-se tendo 10%. E, com base na proporcionalidade, eu não vou distinguir ninguém, todos pagarão 10%. Por outro lado, se eu adotar a regressividade, o que eu estou afirmando é o seguinte, se a minha base de cálculo é de R$ 1.000, a alíquota é de 10%. Se a base de cálculo ela aumenta, eu posso ter uma regressividade da alíquota. Então, aumentou para R$ 10.000, eu posso regredir a alíquota para 5%. Então, ela vai variar de acordo com a base de cálculo para menos. E uma alíquota progressiva? O que é a alíquota progressiva? A alíquota progressiva, ela caminha e cresce conjuntamente com a base de cálculo. Exemplo clássico no direito brasileiro, a alíquota que se aplica ao imposto sobre a renda. O imposto sobre a renda possui uma tabela própria e nessa tabela eu tenho faixas de tributação. Quão maior for a renda oferida pelo indivíduo, maior será a alíquota. E com isso eu tenho a progressividade. Progressividade é essa que mensura a capacidade de contribuir. o Estado parte do pressuposto que quão maior é a base de cálculo, maior é a capacidade contributiva do indivíduo. Ora, mas não é possível que diante dessa situação injustiça sejam cometidas? Veja bem, o Estado ele é regido pelos princípios e o princípio da igualdade nos diz, olha, tratemos os iguais de forma igual. Então, no primeiro momento todos que oferirem a renda de acordo com as faixas pagarão a alíquota correspondente. Porém, aos desiguais o Estado dispensa um tratamento desigual a depender da situação. Então, lembremos daquelas situações onde o Estado em especial a União autoriza que seja deduzido do imposto sobre a renda gastos com educação e com a saúde. Diante dessa situação o Estado entende que pessoas que têm esses gastos extras se encontram numa situação de desigualdade quando comparados com aqueles que não têm esses mesmos gastos autorizando-os então a reduzir a deduzir da base de cálculo essa quantia. Então, é possível constatar que mesmo tendo uma tributação progressiva o Estado estará apto sim a quando identificar desigualdades que exijam tratamento desigual a fazer valer o princípio da isonomia no seu aspecto substancial no seu aspecto vertical. Portanto, a progressividade se mostra a forma de tributação que mais se adequa à ideia de justiça fiscal. Mas, no Brasil, as escolhas que foram feitas e continuam sendo feitas são escolhas que levam a nossa matriz tributária a uma tributação altamente regressiva. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que tributa-se proporcionalmente falando mais quem tem menos. coloco um exemplo. Vês que a tributação sobre o consumo não é apta a mensurar a capacidade de contribuir do indivíduo, o mesmo tributo que incidir sobre um bem da vida será pago por alguém que alfira um salário mínimo ou que receba 10, 20, 30 salários mínimos por mês. Eu não consigo diferenciar. Portanto, diante de uma situação como essa, imaginemos que de mil reais, 10% são referentes a tributos que incidem sobre o consumo. Ou seja, tenho 100 reais de carga tributária embutida nesses mil. A pessoa que oferece dois salários mínimos, ela desembolsará esses mesmos 100 reais quando comparada com a pessoa que oferece 20 salários mínimos e for comprar esse mesmo bem da vida. Agora, se eu tirar do salário, da renda de uma pessoa que ofere 2 mil reais por mês 100 reais e 100 reais da renda de alguém que alfira 20 mil reais por mês, proporcionalmente falando, o impacto é muito maior na renda, no orçamento daquele que menos ganha. E esse é o traço característico do nosso sistema tributário. Tributa-se de forma regressiva o consumo. Mas seria esse único problema que permeia as nossas normas de direito tributário? Seria esse único problema que atrapalha a construção de um Estado justo que busca a justiça fiscal? Coloco aqui algumas outras questões acerca da matriz tributária e da forma que a tributação é realizada. Não seria correto afirmar que o problema recai apenas sobre a regressividade. É um problema? Sim, é um problema grave, gravíssimo. Precisamos realizar uma alteração nessa carga tributária altamente regressiva. Porém, existem outras medidas que devem ser tomadas. Se analisarmos os dados que nos são colocados pela Receita Federal no seu relatório da carga tributária de 2015, vamos analisar que o tributo incidente sobre a renda ele é alto, menor do que o tributo incidente sobre o consumo, porém, um problema aparece. que problema seria esse? Temos uma baixa tributação do patrimônio. Vamos observar que no Brasil o patrimônio ele é tributado de formas específicas. Dentro da repartição de competências existem tributos próprios que incidem sobre a propriedade. Cito aqui a nível municipal, estadual e federal. A nível municipal o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. No nível estadual, cito o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E no âmbito federal, cito aqui o ITR, Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. Vamos analisar que cada um desses tributos incidem sobre situações distintas. Um sobre propriedades inseridas em zonas urbanas, outra em zonas rurais e o outro sobre veículos automotores. Mas existem outras exações tributárias que incidem sobre o patrimônio, em especial sobre a transferência do patrimônio. Ressalto aqui o ITC-MD e o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doações. Analisando esses tributos que incidem sobre a transferência do patrimônio, podemos verificar que as suas alíquotas não são elevadas, como muitos afirmam. O ITC-MD, ele também é conhecido como o Imposto sobre Herança. Ele é um imposto que incide quando há transferência do patrimônio quando há um falecimento. Então, os legítimos herdeiros receberão aquele patrimônio, mas, para que essa transferência se opere, existe a incidência de um tributo. Tributo esse que tem alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal em 8%. Comparando com outros países, vamos verificar que a tributação sobre a herança, ela alcança níveis próximos de 50% a depender do país. Portanto, analisar um tributo especificamente, destacando-o do conjunto qual integra, não é a melhor maneira de verificar se a carga é regressiva, se ela é progressiva, se ela é proporcional, se ela cumpre ou não com a justiça fiscal. Temos que analisar a situação como um todo, temos que analisar o sistema como um todo. Porém, é importante ter em mente que, comparando o Brasil com outros países, a nossa carga tributária elevada está na média. Vimos, na primeira aula, que a carga tributária está variando entre 32% e 33% nos últimos anos. Existem países onde a carga tributária é de 50%. Aqueles que desejam um Estado 100% eficiente, um Estado que consiga prover a todos saúde e educação, tem que ter em mente que isso tem um custo. E esse custo é arcado basicamente pela arrecadação tributária. Portanto, uma maior arrecadação tributária, quando os gastos são realizados de forma eficiente, trazem uma melhor condição para todos. E, analisando essa tributação sobre patrimônio, verificamos, então, que ali reside um outro problema. um problema que foi deixado de lado. Só que voltamos àquela ideia. Até hoje, o imposto sobre grandes fortunas de competência da União não foi instituído. Porém, a quem interessa a sua instituição? Eu deixo, na verdade, esse questionamento para que todos pensemos. A quem interessa que ele seja instituído e a quem não interessa que ele seja instituído? E, analisando tudo que explicamos aqui hoje, pensem com vocês mesmos. será que ele um dia será instituído? Será que, com essa desigualdade, concentração da renda, concentração do poder na mão de alguns, em detrimento dos demais, conseguiremos alcançar a tão sonhada justiça fiscal? Vamos para mais uma pergunta da nossa aula de hoje. O que é regressividade tributária? Paulo, muito interessante sua pergunta. Falávamos sobre técnicas de tributação. vimos que temos a proporcionalidade, a regressividade e a... 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 perdão, a progressividade, a regressividade e a proporcionalidade. Vimos que são técnicas utilizadas para alterar as alíquotas de acordo com a base de cálculo. E, na regressividade, eu tenho uma tributação que, ela é maior sobre pessoas que possuem uma menor capacidade contributiva. é uma carga tributária que acaba por onerar demasiadamente aqueles que menos possuem capacidade para contribuir com os gastos do Estado. E essa pergunta, ela é muito interessante porque estamos aqui analisando a regressividade do sistema tributário brasileiro. Quais seriam as saídas? Bom, teríamos que conseguir, em algum momento, uma alteração da matriz tributária, se aproximando mais da realidade social. uma matriz tributária que, seguindo as sugestões dadas por organismos internacionais, tribute, onere menos o consumo, pois a tributação que incide sobre o consumo é uma tributação tipicamente indireta. Indireta que impossibilita até mesmo aquele que está arcando com os tributos de saber quanto ele realmente está pagando. A tributação indireta, além de onerar aqueles que menos possuem, retira deles a ideia de cidadania. Eles não possuem conhecimento de que estão pagando uma carga tão elevada. Alguns países que adotam o imposto sobre valor agregado conseguem, com a adoção dessa sistemática, trazer uma maior transparência, pois o tributo não incide em várias etapas da cadeia produtiva até chegar ao contribuinte. Ela incide de uma só vez. E aí temos os tributos classificados como monofásicos e plurifásicos. Ainda é uma outra questão problemática no nosso país, pois os tributos além de indiretos, esses que incidem sobre o consumo, eles são plurifásicos. Eles vão incidindo em várias etapas da cadeia produtiva. O que traz até mesmo àqueles que têm que cumprir com seus deveres para com o Estado recolhendo tributos, realizando declarações, acaba impondo a eles uma obrigação de manter uma estrutura só para poder pagar tributos. Chama-se conformidade. Para se conformar ao que exige a lei, eles possuem gastos, gastos que podem chegar a ser muito elevados, que acabam sendo incluídos também no preço final da mercadoria, que será repassado ao consumidor. O consumidor que arcará com aquela carga tributária indireta. Não é só repensar o consumo, mas é repensar a forma de tributar a renda. É repensar a forma em especial de tributar o patrimônio. Trouxe o exemplo de países que tributam a transferência do patrimônio em até 50%. A ideia é simples. Quando há uma transferência de patrimônio sem que tenha tido nenhum esforço por parte de quem vai receber aquele patrimônio, o Estado pega uma maior parte daquele patrimônio, que não é um fruto do trabalho, ao contrário do salário da renda, que é um fruto do trabalho, e retira uma parcela daquele patrimônio. parcela essa que será reinvestida nas atividades estatais para que o Estado consiga dar uma melhor qualidade de vida, consiga assegurar direitos sociais a uma camada da população que não teria a eles acesso se não fosse pelo Estado. E com isso, após alguns ciclos de transferência de renda, o Estado consegue renovar as pessoas que se encontram em diversos setores da pirâmide social. Então, consegue-se com isso fazer com que pessoas que estão na base subam, pessoas que estão na base tenham novas oportunidades. Não é só desigualdade de renda, não é só desigualdade tributária que importa, é a desigualdade de oportunidades. Duas pessoas que iniciam as suas vidas de um mesmo ponto possuem, claro, tirando algumas eventualidades, mas possuem chances muito semelhantes de chegarem ao sucesso, de construir uma vida digna. Agora, pessoas que iniciam as suas vidas em situações de extrema desigualdade, elas não têm as mesmas vantagens competitivas para alcançar uma vida digna. Portanto, o repensar a tributação não é só algo que deve ser pensado como forma de levar dinheiro ao Estado, mas como forma de construir uma sociedade livre, justa, solidária. Um outro exemplo que é importante citar aqui é a questão da tributação sobre o patrimônio. Voltemos mais uma vez nesse ponto. Atualmente, o imposto sobre propriedade de veículos automotores de competência estadual incide apenas sobre veículos automotores que circulam nas rodovias, nas ruas. Tentou-se no passado submeter à tributação à propriedade de aeronaves e de embarcações, mas, infelizmente, não foi possível. E, com isso, faço uma pergunta. A capacidade contributiva, nesse caso, está sendo observada? Tributa-se o proprietário de um veículo automotor por meio de um imposto pela propriedade, mas não há nenhum imposto que incida sobre a propriedade de uma aeronave ou de uma embarcação, que são bens que possuem menos essencialidade, se pensarmos sobre a perspectiva da essencialidade, e são bens que expressam uma maior capacidade contributiva do que um veículo automotor. E aí fica a questão, será que a nossa tributação, ela é uma tributação que busca realmente a progressividade, busca o progresso compartilhado, ou será que as nossas escolhas não estão sendo as mais corretas, merecendo uma revisão, merecendo uma aproximação do direito das realidades sociais? Vamos observar que esse tema é um tema de extrema relevância, porém, não muito se discute, não conseguimos observar as discussões acaloradas acerca de uma reforma tributária. E corremos também o risco de que quando for proposta uma eventual reforma tributária, corremos o risco de essa reforma tributária estar visando atender a interesses de grupos econômicos ou interesses daqueles que detêm o poder no ápice da pirâmide social. Buscando, por exemplo, uma maior eficiência tributária, uma maior praticabilidade tributária. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os esforços estão sendo voltados, estão sendo focados a um crescimento econômico, deixando de lado, em alguns casos, o crescimento social, a prosperidade compartilhada. Na aula de hoje, falamos um pouco sobre a tributação e a justiça fiscal. Vimos como a desigualdade está estruturada no século XXI, como a concentração de renda nas mãos de poucos pode gerar um impacto negativo nas instituições democráticas, como a democracia sofre com a desigualdade. E, ao final, analisamos a matriz tributária brasileira, vimos que ela possui características regressivas que chegam a ser preocupantes. Tributa-se mais o consumo do que a renda e o patrimônio. Será que é essa a forma correta? Será que é essa a forma de tributação que nos levará à prosperidade? Analisando todas as situações, falamos sobre as técnicas de tributação, a regressividade, a progressividade, e a proporcionalidade e tentamos nos situar aonde o nosso sistema tributário atual se encontra e para onde seria necessário caminharmos para que mudanças fossem assim percebidas. Muito obrigado pela sua presença. Fique conosco para a nossa última aula, a nossa aula número 5. Até mais. Obrigado. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também